E aí, nessa gente já está aí, tem um dia que eu já pude falar, não é? Não, a gente viu comigo, a gente quer vir aqui, eu acho que não faço. Uma mensagem salvada. É, a gente tá obrigado falando algo, gente. É, a gente tá obrigado. Ok, abraço. Não, não é? Eu ia lá, e eu ia lá, e eu ia lá, e eu ia lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?